Chega de Enel! O povo de São Paulo não aguenta mais a Enel. A Enel apronta de tudo. A última dela foi deixar durante seis dias milhares de pessoas sem energia. A situação é deplorável. Eles demitiram 36% dos seus funcionários de 2019 pra cá, quando eles assumiram a empresa. Eles aumentaram seus lucros em 50%. Nós convocamos a Agência Nacional de Energia Elétrica pra vir aqui participar de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Convocamos a Enel também. Eles apresentam um mar de rosas, como se tudo tivesse maravilhoso. A Anel tem responsabilidade de fiscalizar a empresa e não faz absolutamente nada. O governador Tarcísio também tem responsabilidade nisso, porque ele tem que pôr a Arcesp, que é a agência reguladora, pra fiscalizar a Enel. E ele não faz isso. A Enel abandonou os moradores de São Paulo. Falta de equipes de restabelecimento. Falta de atendimento por telefone nas agências. É isso que a gente quer? É isso que quer quem quer privatizar? Chega de privatização.